Se novinha com a mão no joelhinho Eu vou convocar Novinha bem assim Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho Só tu se envolver E o que o clima tá gostosinho É o beat, o grave O pandeiro cava aqui Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho É o beat, o grave O pandeiro cava aqui O pandeiro cava aqui O pandeiro cava aqui Tchau, tchau.